Olá, estudantes do nono ano. Nesse vídeo vamos falar sobre questões da xenofobia, racismo e os fluxos migratórios no continente europeu. Começar o vídeo com essa chamada aqui, de uma reportagem, essa manchete. ONU alarma com a expansão da xenofobia e racismo na Europa. A ONU está preocupada com a expansão da xenofobia e do racismo na Europa. O alto comissário para os direitos humanos recordou que dois terços do parlamento europeu tem partidos de extrema direita. Não rejeitamos estrangeiros se forem turistas, cantores, atletas famosos. Rejeitamos os que forem pobres. Essa frase infeliz foi dita por Irene Hernandes Valesco. Bem, isso mostra o peso da xenofobia na atualidade no continente europeu. Para a gente falar de xenofobia é importante a gente entender como funcionam as migrações. Por que estudar as migrações? Para entender a dinâmica dos movimentos migratórios existentes na Europa e no mundo. Vale lembrar que a população da América é constituída por descendentes de europeus, de africanos, de asiáticos. A nossa população é constituída por migrantes. E a cultura do mundo ocidental, de modo geral, foi desenhada pelos europeus. Falando do envelhecimento demográfico no continente europeu, é um momento recente que a Europa vive, pelo menos nos últimos 40 anos, mas isso ainda é muito recente para a geografia, onde nós temos uma troca do perfil da população, com maior número de idosos, menor número de adultos e crianças, diminuindo a quantidade da população economicamente ativa, a pé. O envelhecimento da população da Europa explica-se pelo processo chamado transição demográfica. A transição demográfica é aquele momento em que as pessoas param de ter tantos filhos e começam a planejar melhor as suas vidas. Na Alemanha, por exemplo, os números de idosos com mais de 65 anos, para cada 100 pessoas com menos de 15, é de 180, aliás, 158,5. Ou seja, a cada 100 crianças, tem 158 idosos. Diferentes momentos da migração no continente europeu. O primeiro momento, ele se dá com o neocolonialismo, né? Quando você tinha a Europa recolonizando o continente africano, nós tínhamos ali algumas colônias ainda na América e eles mandavam empresas, indústrias para o mundo inteiro para crescimento da economia. Então, nesse momento, eu tenho pessoas saindo da Europa e indo para o resto do mundo, né? Inclusive aqui no Brasil, inclusive no Paraná. Num segundo momento, o pós-guerra. No pós-guerra, nós tivemos melhores condições de vida que acabam atraindo de novo as pessoas para a Europa, né? A Europa, ela volta a crescer economicamente. E um terceiro momento é um fluxo migratório recente, que acontece nos últimos 30 anos, onde, num primeiro momento, tem pessoas saindo do leste, indo para o oeste europeu. E agora, a partir de 2010, nós tivemos um grande número de imigrantes ilegais, principalmente vindos do Oriente Médio, por conta das guerras civis que vêm assolando vários países. Um dos países que é a porta de entrada dos imigrantes ilegais é a Itália, por conta da facilidade, né? O país se encontra ali no mar Mediterrâneo. Sobre as correntes migratórias, entre 1980 e 1990, a Europa Ocidental para a Europa... Aliás, da Oriental para a Ocidental, entre 90 e 2000, países subdesenvolvidos para a Europa. E daí, de 2001 para hoje, né? Do Oriente Médio, principalmente para a Europa. Os fluxos migratórios bateram um recorde em 2015 e, em 2016, voltaram a diminuir. Isso acaba gerando como consequência a xenofobia. E a xenofobia acaba sendo o ódio ao estrangeiro, ao diferente. E, infelizmente, isso acaba sendo muito normal no continente europeu. Nesse vídeo, nós falamos sobre xenofobia e fluxos migratórios. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve! Tchau! 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 Tchau!